Segundo lugar, essa semana veio à tona o óbvio, que os grandes juízes, cumpridores da lei, perseguidores dos corruptos, defensores do dinheiro público, foram todos pegos com a mãozinha dentro da latinha do dinheiro público, afanando, que essa é a palavra correta, no português mais clássico, afanando o dinheiro público. O primeiro a aparecer foi o tal Bretas, que foi apoiado pela Paula Lavin, pelo PSOL do Rio de Janeiro, pelo Caetano Veloso e tal, como o juiz tinha que ser defendido contra os corruptos. Aí nós descobrimos que esse juiz impoluto, que esse juiz justiceiro, o homem que vai trazer ao Brasil a justiça, que vai acabar com a corrupção, recebe, ele e a esposa, que moram na mesma casa, recebem cada um deles 20 mil reais de auxílio moradia. Bom, primeiro já receber 20 mil reais de auxílio moradia, já é escandaloso e já é um roubo. Começa por aí. 20 mil reais, veja só. Só que ele e a esposa, os dois são juízes. Então os dois recebem auxílio moradia e os dois moram na mesma casa. Então eles recebem 40 mil reais de auxílio moradia, 20 mil a mais do que a lei, que já é um roubo, não é porque é lei que não vão falar que é normal, permite. Então vejam vocês a situação. A palhaçada, porque é uma palhaçada. Além de ser roubo, é uma palhaçada. O cidadão vem lá, a Rede Globo, né? O juiz, papapá, determinou. O juiz não aceita nem que a mulher do Sérgio Cabral cumpra em regime domiciliar, porque ele é tão rigoroso, tão justo, enquanto ele está fazendo todo aquele negócio, na Globo a mãozinha dele está lá dentro do cofre público, afanando a grana, assim, entendeu? Bom, aí descobrimos também que o Sérgio Moro, que tem casa própria em Curitiba, também recebe auxílio moradia. E aí, questionado, né, o grande Sérgio Moro, justiceiro, presidente da Liga da Justiça do Brasil, questionado sobre o fato de que ele recebe auxílio moradia sem ter necessidade, que é uma ilegalidade, né, que é uma apropriação indébita de dinheiro público, ele falou o seguinte, vejam vocês, e veja se não seria bom a gente se colocar no lugar do Sérgio Moro. Como ele faz tempo que faz tempo que ele não tem aumento, então ele decidiu meter a mão no dinheiro do auxílio moradia. Eu queria, inclusive, começar um movimento aqui, para todos os trabalhadores do Brasil que não tem aumento, se dirigir aos poderes públicos para pedir auxílio moradia de 5 mil reais, como ele recebe. Vocês estão vendo a farsa, palhaçada? Para aqueles que acreditaram que existe uma luta contra a corrupção, meus pêsames. Mas está ficando absolutamente claro que isso é tudo uma farsa completa e integral. Aí o jornal Globo de hoje, porque o Globo é uma coisa especial no mundo, né? Na coluna do Merval, a voz de Deus, fala o seguinte, que o PT agora quer fazer um rebuliço com o fato dos juízes receberem auxílio moradia e transformar isso em crime. É um erro, mas não é crime. Não, cidadão. salvo engano, eu posso estar enganado, pode ter lei, porque o Brasil tem de tudo, né? Pode ter lei aí que você corta a cabeça de uma pessoa na rua e não é crime, sei lá, dependendo de quem você for, vai saber. Mas, no meu modesto entendimento, se o cidadão põe a mão em 20 mil reais de dinheiro público que a ele não pertence legalmente, o nome disso daí é roubo. Não sei como é que a lei caracteriza, como é juiz, deve ter um monte de coisa para proteger o malandrão, porque ele é malandrão do alto escalão, ele não é malandrão de periferia. Mas isso é roubo. O que a gente vai dizer? O cidadão está lá, não sei o que ele alegou, não sei nem se ele alegou, não sei nem se não foi ele mesmo que decretou para ele mesmo esse bônus de 20 mil reais, 5 mil reais, mas, aqui, qualquer pessoa pegasse, fosse aí no Ministério da Saúde, pegasse 20 mil lá sem ter direito aos 20 mil, é ladrão, não é? Esse daqui oferece, o Globo, logicamente, que fala que não, é um pequeno erro do juiz, imagina, o cara pegou 20 mil, o que que, 20 mil por mês, não é que ele pegou 20 mil, no ano dá 240 mil, reais, e o do Moro está outro tanto, então, quer dizer, não é que eles são desonestos, não é que eles são picaretas, não é que eles são corruptos, não é nada, na medida que eles são juízes, que eles são apoiados pela Globo, para perseguir o PT, vale tudo, se um funcionário público miúdo, lá em Brasília, fizer qualquer coisa parecida com essa, no mínimo, acaba perdendo emprego, se interessar, denunciar o cidadão, essa que é a grande realidade, isso daí, mostra o seguinte, que toda vez, já foi dito por um grande pensador, que toda vez, que o cidadão começa, a despejar a moralidade, você tem que segurar, a sua própria carteira, que você vai ser roubado, e aqui está, se prova a tese, novamente, e eu vou dizer para vocês, uma coisa muito importante, o auxílio moradia, isso daí, não é nem a, a ponta do iceberg, isso daí é uma casquinha, do que esse pessoal vai ganhar, por toda essa, essa farra jurídica, que eles estão fazendo no Brasil, porque isso aí, tem que ser remunerado, depois o cidadão aí, vai ganhar um monte, já foi denunciado, que os juízes, estão ganhando quase 100 mil reais, o que também é uma forma, de roubar a população, por que o juiz vai ganhar 100 mil reais, é uma coisa absurda, mas vocês podem ter certeza, que por detrás da, da operação anticorrupção, há uma enorme rede de corrupção, o Brasil vai ver isso, ele está vendo já, o pessoal não, a imprensa, procura ocultar, você vê que, o caso dos juízes aí, é super escandaloso, eles vão procurar jogar panos quentes, é preciso denunciar, porque é educativo, para o pessoal entender, eu espero que a gente, por um longo período, uma parcela importante, da população brasileira, seja educada, no maior ceticismo possível, em relação a essas campanhas de corrupção, porque vão aprender que, assim como gerações anteriores, aprenderam, que toda a campanha de corrupção, serviu para instalar, a ditadura militar, que foi o reino da corrupção, essa campanha da corrupção, também é levada adiante, por corruptos, de grande, tamanho, que usam esses juízes aí, que usam, como é que se diz, alugaram a imprensa toda, para fazer essa campanha, e tudo mais, se a gente pudesse, conhecer, todas as ligações, que estão por trás disso daí, o país inteiro, ficaria horrorizado, então nós temos aí o Moro, Moro Auxílio Moradia, posando de grande, nome da respeitabilidade nacional, contra a corrupção, é uma farsa total e completa, e tem que ser denunciada, o cidadão está condenando o Lula, tem outras denúncias aí, é tanta denúncia, que você, nem acompanha, mas por exemplo, o juiz que caçou o passaporte do Lula, está envolvido em outros escândalos de corrupção, e assim por diante, quer dizer, a ideia de que os juízes, não sei o que, não sei o que lá, estavam acima do ser humano normal, vai se revelando como uma grande bobagem. e aí, Obrigado.